Ah, mas você ainda tá convidada e suas unhas já estão feitas. Legal. Quando vai ser? Sábado, dia 8. O primeiro final de semana das férias é sempre o mais animado. E onde vai ser? Barracão. Que horas? Às 13. Tá no convite, não tá enxergando? Um crush internacional. É, tipo de chá. Boa. E um crush nacional. Gabriel Leone! Sabia, tio!